Fala turma beleza tô aqui de volta com Point Blank dessa vez eu vim testar a Fama Gold ou Fama G2 enfim deixa eu ver aqui FMG2 comando G é eu já tava jogando aqui um pouco com ela achei ela boa entendeu vamos lá vocês estão vendo aí os detalhes dela aqui danos de 4 e o que aumenta nela aqui mesmo é a munição deixa eu olhar direitinho aqui pra vocês deixa eu ver aqui ó a munição que aumenta então vamos lá vamos testar essa bicha louca aqui vão entrar essa salinha aqui vamos com tudo demorei gravar alguns vídeos aí mas estou de volta aqui tô um pouco cansado já tá acabando já a fase vamos lá Eu posso passar essa bicha louca aqui diretor nessa combateria 1ヒ esteja foi ita e vai mom Tiro de Sniper Opa, um voo ali também Cabulosa Vamos, vamos lá É... Eu quero agradecer também aos inscritos aí Não são muitos Acho que... São 38 inscritos Mas eu sou muito grato a vocês aí, entendeu? Espero que vocês estejam vendo esse vídeo E não é inscrito Se inscreve aí, que lembrando Eu vou estar postando sempre vídeos de punch bank De vários jogos, entendeu? Vários Ao menos Estou muito novo, cara Beleza, galera? Vamos lá, vamos focar no jogo aqui Mais um HS aqui Vamos esperar algum couto Alguém Alguém Fiquei Quer dizer, não sei Tá acabando o tempinho. Mais um HS. Devei mais outra ali. Pafo Sport. Acho que tem um aqui. Opa, o HS ali, pangou. Tomei. Gostei. Eu já tinha jogado antes com as famas, mas eu só trouxe ela aqui pra mostrar pra vocês mesmo. É uma arma bem boa, porque ela tem muita bala no pente. No pente só. 40. E a velocidade dela é muito grande. Dos esparos. E isso que ajuda. Na arma, entendeu? Olé! Fua um pouquinho, né? Faço parte. Opa, tá vindo. Faz parte voar. Tomei na cara agora também. Tá acabando aqui. Acho que eu vou jogar mais uma croc ali pra... Se for necessário. Se eu achar mais alguma sala aqui. Vamos lá. Ganhando aqui. Vamos caçar essa outra salinha aqui pra nós testar nessa armita. Douradona. Eu sou chonado na arma dourada. Vamos aqui. Vamos aqui. Fala só poucos minutos. Espero que não tenha hack aqui, né? Porque o PB acabou de atualizar e o iboot voltou. Ainda lá, falei. É... Isso aí, né? Fazer o quê? É foda, mano. Estraga o jogo. Foda demais. Foda demais. Vamos expulsar ele aqui. Foda na sala. Vamos expulsar meu iboot. Vamos lá. Foda na sala. Foda na sala.